Oi, gente, tudo bem com vocês? Bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. E hoje eu vim trazer mais ou menos uma parte 2 de tour pelos meus cadernos, mas hoje é a tour pelos meus cadernos de espanhol, que são esses dois aqui. Se eu só tenho dois, porque eu não me dedico tanto assim, né, a espanhol, mas vocês vão ver. E eu acho que esses dois cadernos são os que têm os títulos mais bonitinhos, assim, dentre todos os meus cadernos. Enfim, vocês vão ver. Esse daqui é o meu caderno de vocabulário e é o único encapado. E esse aqui é o que eu uso pra fazer o curso da Cultive e sem estar encapado, né, porque vocês sabem, né. Enfim, eu também deixo ele separado, também dessa flag aqui. Não dá pra ver, dá. Essa flag aqui, eu separei essa parte do fundo pra colocar os textos pra eu praticar a leitura. Então vamos lá, vou mostrar essas duas belezinhas pra vocês. Então vamos lá, vou mostrar essas duas belezinhas pra vocês. Então vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá, 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 vamos lá. Por exemplo, no caderno de vocabulário que eu ainda não escrevi Eu ainda não passei pra lá Inclusive o último vocês viram que tá só decorado com a washi tape E o título tá lá e eu ainda não escrevi o vocabulário Mas eu já estudei Mas é isso, espero que vocês tenham gostado Não esqueçam de deixar o like, se inscrever no canal Me acompanhar lá no Sturigran É isso, tchau, vejo vocês no próximo vídeo Tchau